Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje recebemos o coordenador de recursos naturais do Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, Gertian Bickman. Obrigada pela presença, Gertian. Da mesma forma, muito grato por essa oportunidade. Vamos conversar daqui a pouco sobre desertificação. Fique conosco, o Conexão Ciência está no ar. A desertificação é um problema mundial que causa prejuízos ao ambiente, à economia e à sociedade. Eu converso sobre o assunto com o coordenador de recursos naturais do Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, Gertian Bickman. Gertian, então vamos começar explicando o que é a desertificação. Bem, desertificação pela definição das Nações Unidas e da Convenção de Combate à Desertificação é que trata-se de um fenômeno que tem suas causas naturais, variações climáticas, mas sobretudo as ações antrópicas, ou seja, as atividades humanas que impactam o meio e o ambiente como um todo. Também na definição de degradação ambiental propriamente dito, agrega-se ainda o fato de que os solos, quando afetados, perdem a sua capacidade em termos de produção e perdem nutrientes e a produtividade de produção como um todo. Então, isso é o que engloba essencialmente a definição das Nações Unidas. Então, não é um processo totalmente natural? Não, não, porque tem uma participação de atividades humanas extremamente importante, ou seja, no manejo não adequado do meio e principalmente no trato do solo. Então, há sempre uma preocupação muito grande no sentido de se garantir a melhor e as mais adequadas práticas na utilização e no manejo do solo como um todo. Foi assim que surgiram os desertos que nós temos hoje? Bom, isso já é um outro fenômeno, já faz parte da própria constituição, digamos assim, de biomas do planeta. Porque, pela definição novamente da convenção, a desertificação ocorre em regiões áridas, semiáridas e no subúmido seco. Então, há um padrão também de como se classificar essas áreas especificamente. Isso tem a ver com o potencial de evaporação dessas áreas e também da precipitação total que se observa nessas regiões. Os desertos estão fora desse tipo de análise, ainda que tenham também precipitações ocasionais, mas estão no âmbito do hiper-árido. E é para isso que a convenção não enfoca sua atenção especificamente. Os desertos existem, sempre vão existir e têm sua dinâmica própria. E todos os biomas podem sofrer desertificação? Certamente, principalmente agora que nós temos uma... Bom, as atividades humanas, novamente, são extremamente importantes e hoje em dia já significam um fator importante na transformação do cenário e do panorama do meio. Então, todos os fenômenos que estão aí associados, naturais ou de clima, podem ser afetados por esse tipo de atividade. O que acontece nessas áreas? Não é possível viver mais nelas, é isso? Não, certamente que é possível, porque essas áreas, nós as temos aqui no Brasil, o semiárido é importante na região nordeste do Brasil, afeta 11 estados. E existe uma população expressiva lá e que tem uma atividade produtiva extremamente importante. Então, isso significa também que há uma capacidade de adaptação a esse tipo de circunstâncias. Mas, atualmente, nós também vivenciamos situações desse tipo em outras partes do país, que, ainda que não estejam no semiárido, também sofrem processos de degradação do meio e que são associados à desertificação. Você pode me dar um exemplo de algum lugar? No Rio Grande do Sul, existe, na região da Alegrete, por exemplo, há um fenômeno bastante importante, né? Que é associado, tem as mesmas, as consequências são, virtualmente, as mesmas, né? Em termos de desertificação, mas lá se chama arenização. Mas isso, talvez, muito mais motivado por essa classificação que eu mencionei, né? De árido, semiárido e subúmido e seco, né? Então, as condições meteorológicas, digamos assim, da região sul não necessariamente definiriam, segundo a definição das Nações Unidas, né? Ou caracterizariam como sendo desertificação propriamente dito. É uma situação que acontece há muitos anos, né? Que começou a ter uma mobilização por parte da ONU, mais ou menos na década de 60, principalmente por conta da situação da África. Mas quando é que o tema foi considerado um problema mundial? Bom, e quando ele passou a ser realmente de importância relevante, né? Isso foi bem evidenciado durante a Rio 92, né? Então, quando, da própria elaboração da Agenda 21, né? E há um capítulo específico sobre combate à desertificação, que é o capítulo 18. Totalmente, é 12. Totalmente, 18 é o de recursos hídricos, né? Mas o capítulo 12 é inteiramente dedicado, né? À desertificação. E nessa ocasião também, os países passaram a subscrever, por assim dizer, o seu apoio a essa convenção. Hoje em dia, temos mais de 190 países que firmaram a convenção. Então, todos estão irmanados nesse mesmo esforço. Você falou em degradação de terras. Quais são os fatores que agravam essa degradação? Bem, as práticas não adequadas, por exemplo, na agricultura, né? Há no próprio manejo, no trato do solo, a própria mecanização, o sobrepastoreio, né? Também são fatores. Mas também a própria erosão hídrica, né? Que é um fenômeno natural. Ou a erosão eólica, né? Tudo isso representa uma pressão sobre o solo. Claro que é possível também reverter esse processo, né? Há também métodos e técnicas e tecnologias que permitem retomar a situação anterior ou então utilizar o solo ou o ambiente de uma maneira adequada, né? E que garanta sustentabilidade aos processos de produção. Que tipo de tecnologia, por exemplo? Por exemplo, em relação ao solo propriamente dito, a degradação de solos, né? O Brasil pratica atualmente o plantio direto, né? Então, é um dos precursores, né? E que mais utiliza esse tipo de técnica, né? Que se resume na manutenção da cobertura vegetal, né? Que é derivada das diversas colheitas, né? Ou diversas safras. Essa massa é mantida sobre o solo. Isso implica numa melhor absorção da umidade em função da pluviosidade ou das chuvas, né? Infiltra melhor, não processa ou não provoca erosão propriamente dito, né? Ou diminui isso. Também a incidência da energia solar é diminuída porque representa uma cobertura, né? E é matéria orgânica. Então, tudo isso faz parte do organismo que é o solo. E, obviamente, dessa maneira, se pode possibilitar um melhor rendimento, né? Tanto quanto a fertilidade e aporte de nutrientes ao solo. Isso promove a vida e essa é a sustentabilidade, de novo, necessária para os prontinhos, né? E outras culturas e também a sustentabilidade dos processos de produção. Além dos impactos ambientais, quais são os prejuízos no campo econômico e social? Bem, o que nós temos atualmente, principalmente na África se nota isso, são os refugiados ambientais. Então, quando são acometidos ou quando essas comunidades ou populações são afetadas de uma maneira extremamente drástica, Então, isso promove o próprio movimento dessas massas, né? E que vão, obviamente, para os centros urbanos e o que resulta em impressão sobre os serviços urbanos, né? E também representa uma degradação da qualidade de vida dessas pessoas, né? Porque, em geral, elas têm um mínimo de sustentabilidade, né? Dos locais onde estão e se se locomovem para outros centros, em geral, não tem os meios também para serem absorvidos dentro dos processos que estão associados a centros urbanos, né? Em termos de prestação de serviços, por exemplo, né? Então, o êxodo rural, por exemplo, é um impacto importante. Gacha, vamos falar um pouco mais do Brasil. Qual é a situação do país hoje? Bem, no trabalho que está se fazendo, em termos de... Já temos um plano nacional de combate à desertificação. Isso está sendo conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente, né? E a diretoria específica de combate à desertificação. Também está se elaborando os planos de ação estaduais de combate à desertificação. Nos 11 estados, né? Da região do Semiárido. E também já existem planos municipais de combate à desertificação. Pelo menos temos um desses, que é na região de Iraussuba, no Ceará. Então, isso já permite, pelo menos, vislumbrar que há um interesse nos três níveis de governo em relação a essa problemática, a esse fenômeno. E que, obviamente, pode vir a orientar políticas públicas especificamente orientadas para as intervenções físicas de controle e de recuperação das áreas que estão em processo de desertificação. Já foram mapeadas também as áreas suscetíveis à desertificação na região como um todo. Então, isso já é um passo extremamente importante na identificação e onde a vulnerabilidade principal acontece, né? E onde... e riscos, obviamente, associados. E onde, então, as inversões ou as intervenções podem ser mais focadas. E hoje, no Brasil, qual é a região que mais sofre com a desertificação? É, nós temos reconhecido, reconhecidamente, quatro núcleos importantes de desertificação. Um deles é lá em Iraussuba, também na região do entorno, também sofre problemas críticos dessa ordem. Também em Cabrobó, no estado de Pernambuco e vizinhanças com Bahia. Na região do Ceridó, no Rio Grande do Norte, também, mas com Paraíba, no Ceridó paraibano e do Rio Grande do Norte. E também em Gilboés. Gilboés é no sul do Piauí. Que são considerados os núcleos, digamos assim, de desertificação. Mas, já existem ações governamentais também em ação, né? E a própria cooperação internacional também está envolvida nesses trabalhos, né? Em termos de apoio. E há mobilizações locais também, da mesma forma, né? As secas prolongadas em algumas regiões do Brasil agravam ainda mais a situação. Qual a relação entre a seca e a desertificação? Bem, a desertificação, como já comentamos, tem o componente climático associado às ações humanas. Agora, em relação à seca, há diversas definições do que é seca, né? Existe a seca meteorológica, né? Que corresponde a um desvio significativo da precipitação média anual, por exemplo. Então, se está muito abaixo daquilo que historicamente tem sido verificado como sendo a média, né? Então, temos uma anomalia e isso corresponderia a uma seca, né? Principalmente se ela for mais prolongada. Então, isso tem a ver em termos de quantidade e também como ela se distribui. Então, isso é a seca meteorológica. A seca agrícola, por exemplo, tem a ver com a disponibilidade de umidade no solo, né? Porque aí o solo funciona como armazenador, por assim dizer, né? Quais são os requerimentos hídricos das culturas, aquilo que elas necessitam, né? O seu desenvolvimento, né? E a precipitação propriamente dita outra vez, né? Então, isso estaria caracterizando uma seca agrícola. Há também a seca hidrológica, né? Que corresponde à disponibilidade de água nos mananciais, né? Seja nos rios e nos reservatórios, né? E nos aquíferos, né? Então, se esses são depressionados, né? Ou se há uma diminuição na capacidade de armazenamento ou na disponibilidade de águas superficiais ou subterrâneas, temos a seca hidrológica. E há ainda a seca ecológica, né? Que é onde a produção primária é afetada por falta de chuva. Produção primária, nesse sentido, é a vegetação nativa, né? Ou florestas, ou campos, né? Se esses entram em colapso, em função da falta de chuva, tem-se, então, uma seca ecológica, porque as funções naturais e serviços, né? De um ecossistema desse tipo estariam sendo afetados. E como é que a agricultura sustentável, então, pode contribuir para minimizar o problema? Bem, a agricultura sustentável é baseado nas práticas adequadas e também na garantia de suprimento, né? Do insumo água, né? Então, quando comentei sobre os capítulos importantes da Agenda 21 e mencionando também a de recursos hídricos, é porque é um binômio não dissociável, né? Não se combate desertificação sem o componente água, né? Então, ele precisa ser importado com o insumo de alguma maneira. Ou melhora-se a produtividade hídrica de uma região, né? Então, tecnologias para isso também existem, né? Existe a colheita de água da chuva, por exemplo, né? Então, essa é uma forma. Existem as barragens subterrâneas, né? Então, são formas, né? Claro, existem os poços, né? Existe essa exploração, explotação também de aquifedos, né? Essas tecnologias já estão sendo aplicadas nesses locais? Elas existem, né? Elas existem e principalmente na região nordeste existe o programa Um Milhão de Cisternas, né? Que também está em implantação e já existe o que se chama agora a segunda água. Então, a primeira cisterna é para abastecimento doméstico direto, né? E a segunda já é para garantir uma utilização dessa água por produção de hortaliças, por exemplo, ou de uma horta caseira. E as pesquisas sobre mudanças climáticas, elas também, de que forma que elas podem contribuir para isso? Elas são extremamente importantes, principalmente nos relatórios que são elaborados e apresentados pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas da Organização Mundial de Meteorologia, que também aponta diversos cenários de mudanças na distribuição de temperaturas, por exemplo, por efeito das emissões de CO2, que atualmente temos em grande quantidade, né? Que esse é um dos complicadores atualmente. Então, há uma série de simulações de cenários para diversos graus de aumento de temperatura. Bom, com isso, há uma redistribuição, de novo, da pluviosidade em termos geográficos. Ou seja, a temperatura afeta diretamente esse tipo de processo, né? Havendo uma redistribuição da chuva, do ponto de vista geográfico e também no tempo, isso afeta, obviamente, de novo, os sistemas todos de produção. Seja os de produção de hidroenergia, ou então na própria agricultura. Então, aí necessariamente tem que se ter agricultura irrigada, né? Bom, e tudo aquilo que depende diretamente da água. A previsão da existência de alguma área em que no futuro não poderá ser mais habitada? É, o que aponta nessa redistribuição da disponibilidade dos recursos hídricos, né? É que algumas regiões vão ser mais privilegiadas do que outras, né? Mas aí também, claro, baseado em cenários desse tipo, né? Deve-se planejar exatamente esse futuro, né? Como se adaptar a esse tipo de situação. Então, com tecnologias adequadas, né? Também, novamente, é possível se adaptar às situações. Obviamente que é muito mais desejável não chegar a esse tipo de situação crítica, né? Mas existem os meios que, obviamente, precisam ser mais incentivados e principalmente adotados, né? Para que se possa conviver de forma adequada com isso. Realmente, planejamento nesse sentido é extremamente importante, né? Porque pode afetar toda a infraestrutura, inclusive, né? De suprimento de água, né? E a sociedade, ela tem consciência do que está acontecendo? Certamente, né? Também há uma, principalmente nesses planos todos, há o envolvimento também da sociedade civil organizada, né? Seja por ONGs ou por movimentos ou... E de qualquer maneira, a própria imprensa e a comunicação é extremamente importante nesse aspecto, né? No sentido de veicular essas mensagens e a própria preocupação diante desse tema. Então, há, sim, uma percepção, né? E isso é extremamente importante, né? Para os próprios tomadores de decisão, para que as políticas públicas tenham essa orientação, né? Da sociedade como um todo. Ok, Gertian. Obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço muito e espero que tenhamos uma outra oportunidade para conversar sobre esse tema que é tão importante. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista o programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus